Olá pessoal sejam bem vindos no vídeo de hoje eu vou fazer esse delicioso e maravilhoso mini bolo é super fácil e eu tenho certeza que você vai querer fazer então venha comigo vou fazer o chocolate nesse molde de silicone e as orquídeas eu vou fazer também nesse outro molde de silicone eu vou deixar o link do site onde eu comprei aí na descrição do vídeo aqui nessa tigela eu tenho chocolate branco esse chocolate já foi feito a temperagem vou adicionar um pouco de corante verde próprio para chocolate na cor verde ficou verde bem clarinho vou passar o chocolate verde na metade da cavidade e agora eu vou deixar na geladeira por cima cinco minutos olha aí pessoal vou colocar outra de mão de chocolate vou deixar novamente na geladeira por mais cinco minutos vou deixar novamente na geladeira por mais cinco minutos aqui nessa tigela eu tenho 250 gramas de chocolate branco vou tingir com corante próprio para chocolate na cor rosa olha aí pessoal ficou um rosa bem claro e aqui está o molde agora eu vou colocar esse chocolate rosa vou dar uma batida para retirar o ar vou virar aqui na tigela vou passar a espátula para retirar o excesso vou passar a espátula para retirar o excesso vou rechear esse mini bolo com compota de abacaxi e doce de leite aqui no canal já tem um vídeo ensinado a fazer eu vou deixar o link aí na descrição e também vou precisar de massa de bolo vou passar o doce de leite aqui na massa venho com a massa de bolo e vou colocar aqui em cima venho com o chocolate e vou fechar vou passar a espátula para retirar o excesso vou passar a espátula para retirar o excesso e vou deixar na geladeira por mais cinco minutos vou fazer a orquídea com chocolate tingido de rosa bem forte vou preencher o molde vou bater para retirar todo o ar vou passar a espátula para retirar o excesso vou passar a espátula para retirar o excesso e agora vou deixar na geladeira até o chocolate cristalizar totalmente olha aí pessoal o chocolate já cristalizou e agora vou retirar do molde olhem que lindo olhem que lindo olha aí gente que perfeição vou pintar com esse pó na cor vinho vou pintar só aqui no meio agora venho com o pó comestível na cor cobre vou adicionar álcool de cereais e agora venho com o pincel bem fino passo no pó e vou passar aqui o amor ンネル do vou colar as orquídeas com esse chocolate vou colocar aqui nessa mini bandeja eu vou deixar o link do site onde eu comprei aí na descrição do vídeo e aqui está o resultado final eu espero que vocês tenham gostado e que possam usufruir bastante dessa ideia olha aí gente que belo e aí e aí e aí olhem que maravilha esse mini bolo fica muito bonito delicado e delicioso tchau pessoal até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí